A voz de Altemar hoje faz parte de um coro privilegiado que canta só para Deus. A mim coube a responsabilidade e a honra de cantar as canções do Trovador das Américas, as canções do Mestre Altemar. E quanta emoção eu ponho em tudo isso. Espero que seja do agrado do Mestre. De que efeito afinal, esse seu coração? E que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais, me abaixo até o chão. E ainda fico a dever, sem lhe contentar. O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei? Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais, Uma gota sequer para chorar. Só minha vida, eu não lhe dou. Como lhe dar, se morto estou? O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei? Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais, Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais, Se morto estou. Se do pranto do olhar, nem mesmo tenho mais. Que anda só e carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito e dos mais crentes Velho meu, querido velho Agora já caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti Em ti o passado lembra Só a dor e o sofrimento Só a dor e o sofrimento Eu sou teu sangue, meu velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu sangue Teu silêncio e teu sangue Eu sinto saudade Eu sinto saudade do meu bem Porque sei que me espera Porque sei que me espera Que voltarei Que voltarei E que depois Pra toda vida Eu nunca mais A deixarei A deixarei Vai, Andurinha Vai, Andurinha Vai, Ligeira Diz ao meu bem Que voltarei E que depois pra toda a vida Eu nunca mais a deixarei Eu nunca mais a deixarei A minha inspiração Maria Helena vem Ouvir meu coração Na minha melodia Eu ouço tua voz A mesma lua cheia Pode esperar por nós Maria Helena lembra O tempo que passou Maria Helena o meu Amor não se acabou Das flores que guardei O mar secou Maria Helena Maria Helena É essa verbena Que morreu Tu és meu coração Que morreu Veja só Que tolice Que tolice nós dois Obrigado Que morreu 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 Estamos mais Morguemos nós Amor Guarda bem Esse amor Que é teu Cuida bem De mim Que me entrego Amor Aqui estou E a ti Me dou Pois é teu O que eu sou Cuidado Meu bem Esse é o meu coração Sem ti Ele morre de emoção Amor Amor Guarda bem Esse amor Assim Sempre deu Até o fim Amor Ele é o coração Agora Me Amor Para o fim Cuidado, meu bem Esse é o meu coração Sem ti Ele morre de emoção Amor, guarda bem Esse amor, assim Sempre deu Até o fim Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abre o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim o mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver A me humilhar assim Por que matar Essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos Jamais Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver A me humilhar assim Por que matar Essa ilusão em mim Você e eu Somos iguais Não mudamos Jamais Foi no último verão Que lhe conheci Que lhe conheci Então O amor Logo nasceu Dentro de mim Olhando o mar azul Bem junto a ti Feliz Até sonhei Mas Um ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas Mas caindo Sobre a areia Quente do verão Onde nós dois Vivemos O amor Por que Fui voltar Aqui Pra lembrar Nosso amor O amor E Onde eles Onde ele Mas um ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre a areia Quente no verão Onde nós dois Vivemos o amor Por que fui voltar aqui Pra lembrar nosso amor Adeus Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Só Lá fora a chuva Que cai Só Eu pego Meu violão Ah Tange o bordão E esta canção Tão triste sai Sou Um Seresteiro A sonhar Só Sem Ter ninguém Sem luar Canto E a chuva Fria Cai Canto Nesta noite Assim Chove Solidão Dentro De mim Onde Andará Neste momento O meu amor Em que pensará Longe de mim Sem Sem Tão Tão Sozinho Agora estou Canto E a chuva Não tem fim Chove Esta Saudade Sobre De mim Tão Sozinho Agora estou Eu Canto E a chuva Não tem fim Chove Esta saudade Sobre Mim Amém Ave Maria Rogai por nós Os namorados Iluminai Com vossa luz Nossos amores Se somos nós Hoje ou depois Mais pecadores Por nós rogai E o nosso amor Perdoai Bendita sois Por todo o bem Que me fizeste E abençoai O amor que destes Para mim Mas não deixeis Que entre nós dois Exista mais ninguém Que seja assim Até o fim Amém Amém Não deixeis Que entre nós dois Exista mais ninguém Que seja assim Até o fim Amém Amém Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Se tudo está perdido Amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que é a marca Que é a marca de uma nova dor Loucura Que é viver Inútil se querer Um amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu de mim Que pensas tu que eu sou Sim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Oh 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 Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti e não sei E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti e não sei Se foi por ti e não sei Já te direi Que és o meu amor E seja onde for Contigo eu não irei E pra não ter mais que sofrer E de fugir Mesmo que eu tenha que morrer Ou de saudade Covarde Até recusarei Beijar Se o azul do céu Escurecer E alegria Queria na terra Se os meus Estrelas Estrelas Tentando Então me separar Se distante Se distante Tentando 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 Parece encantar A nossa canção E essa ternura surgindo Em meu coração Eu vou te ofertar No azul da manhã A madrugada avalhou O chão onde estamos E o dia se fez De luz e calor Faça de conta que amamos Pela primeira vez E me abrace e me beije A sobe como as flores No azul da manhã E essa ternura surgindo Em meu coração Eu vou te ofertar No azul da manhã A madrugada avalhou O chão onde estamos E o dia se fez De luz e calor De luz e calor A madrugada avalhou A madrugada avalhou A nos chamar A nos chamar A nos chamar Nascendo em nós Vivendo em nós A imensa paz De luz e calor De deixando De luz e calor Uma canção O meu olhar Sorriu feliz No teu olhar O mundo em volta No teu rosto Emudeceu E junto Junto ao mar Sonhando assim Eu pressenti O imenso amor Amanhecendo em mim Murmura ao mar A derramar Uma canção Rolando a chu Na mansa paz Dessa manhã O mesmo céu Veio encontrar Nossa canção Na mesma voz Lembrando o amor Murmura ao mar Quem sabe o tempo Ou mesmo o vento Há de apagar Na areia branca O nosso nome A nossa paz Mas sempre a voz Do mar Por onde for Nos lembrará O murmurar De uma canção Quem sabe o tempo Ou mesmo o vento Há de apagar A de apagar Na areia branca O nosso nome A nossa paz Mas sempre a voz do mar Por onde for Nos lembrará Nos lembrará O murmurar De uma canção Bom dia tristeza Que tarde tristeza Você Longe de você Longe de você Se chega Tristeza Se sente Comigo Aqui Nesta mesa De vá De vá Beba Do meu corpo E dê o seu ombro E dê o seu ombro Que é Para eu Chorar 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 de tristeza 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 De amar Se chega E tristeza Se sente Se sente Comigo Comigo Aqui Nesta mesa De vá Beba Se inscreva E dê o meu corpo E dê o seu ombro 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 Que é Para eu Chorar 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 de tristeza Tristeza De amar Chorar Chorar E dê o seu ombro E dê o meu amor Contigo Contigo Aprendi Que existem Em mais de sete dias Fazer maiores Minhas poucas Alegrias E a ser alegre Eu contigo Aprendi Contigo Contigo Aprendi Que existe luz Na noite Mais escura Contigo Aprendi Que em tudo existe Um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo Ser mais doce E mais profundo Que posso ir Que me amanhã Mesmo deste mundo As coisas boas Eu contigo Já vivi E contigo Aprendi Que eu nasci No dia em que Te conheci Aprendi Que pode um beijo Ser mais doce E mais profundo Aprendi Que pode um beijo Ser mais doce E mais profundo Este mundo As coisas boas Eu contigo Eu contigo Já vivi E contigo Aprendi Que eu nasci No dia em que Te conheci Que eu nasci Que eu nasci Que eu nasci Que eu nasci En Tobias Mas Com você, ó senhora, minha vida é tão sincera Que beleza, ó senhora, encontrar-nos nesta era Agradeço a aura de atração que há em ti Afugentaste a ilusão, fizeste realização A beleza de um sonho realizado, eu sinto agora E nesse lindo sonho, incluso estavas, ó senhora Uma nova guitarra tocará em teu louvor Pois já me destes tanto amor, que esqueço a vida de outrora És beleza de alma colorida Alegrando a tudo nesta vida Mas sei que vencerás no dia de atuará o teu poder Música A beleza de um sonho realizado, eu sinto agora E nesse lindo sonho, incluso estavas, ó senhora Uma nova guitarra tocará em teu louvor Pois já me destes tanto amor, que esqueço a vida de outrora As beleza de alma colorida Alegrando a tudo nesta vida Alegrando a tudo nesta vida É tão sincera, é tão sincera Que beleza, ó senhora, encontrá-nos nesta era Agradeço a sua vida Agradeço a aura de atração Agradeço a aura de atração que há em ti Afugentaste a ilusão, fizeste realização Com você, ó senhora, fizeste realização Com você, ó senhora, minha vida Com você, ó senhora, minha vida É tão sincera Que beleza, ó senhora, encontrá-nos nesta era Agradeço a aura de atração que há em ti Afugentaste a ilusão, fizeste realização Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava-se a toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim, a mocinha de olhar fugaz Sim, cantava com os meus versos de rapaz Qual ser esteiro o menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas de amor ao luar E vi então de um lampião de gás A janela, a flor com mais terra Em tristezas Sonhei que eu era um dia um trovador Nos velhos tempos que não voltam mais Cantava-se a toda hora As mais lindas modinhas As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim, a mocinha de olhar fugaz Sim, cantava com os meus versos de rapaz Qual ser esteiro o menestrel do amor A suspirar sob os balcões em flor Na noite antiga do meu rio Pelas ruas do rio Eu passava a cantar novas trovas Em provas de amor ao luar E vi então de um lampião de gás A janela, a flor com mais velha Em tristezas A hora que me ama A�를 ver o brilhamento E aí